O que eu vou falar aqui hoje, senhor presidente, deputado Charles, é algo muito grave. Nós temos um ex-presidente da república que é ex-presidiário, que não deveria ter deixado de ser, que deveria ter ficado preso, porque agora por último ele abre a boca, aliás, quando ele abre a boca é pior do que o esgoto, só tem besteira e só tem podridão. Aí a última dele agora foi bater nos militares, deputado Alê Silva, deputado coronel Tadeu, ele resolveu bater nos militares, dizendo que 8 mil militares trabalham com cargos de confiança, cargos comissionados e que precisam ser mandados embora quando ele assumir. Eu quero ver como é que ele vai fazer isso daí, quem vai trabalhar no Ministério da Defesa, no GSI e outros cargos que são exclusivos de militares. Onde que ele vai considerar e conseguir pessoas habilitadas e com gabarito para trabalho? Talvez ele queira trocar os 8 mil militares, deputado Alê Silva, por militantes, aí sim, porque os militantes dele estão invadindo o supermercado em Recife, estão invadindo o supermercado no Rio Grande do Sul, estão invadindo propriedades privadas. Estimulados por essa bandalheira que ele está provocando no Brasil. Eu acredito que o partido dele deveria convidá-lo para ir passear. Aproveita o dinheiro que ele recebe aí da União, né? O deputado Luiz Lima, ele passeia no exterior com dinheiro nosso. É um absurdo isso, jogar dinheiro fora para chegar lá fora e falar mal do Brasil. A gente tem que acabar com essa aposentadoria de ex-presidentes. É uma vergonha. Me desculpe, se eu fosse do partido dele, eu choraria de vergonha. Agora, isso não é suficiente, só a vergonha. Ele ontem, ele cometeu um crime, porque ele está estimulando o terror. Veja a ousadia desse cabra safado. Porque um cabra desse é um cabra safado. A ousadia dele de convocar os militantes para ir nas residências dos militares, que são deputados, ou senadores, seja lá o que for, e conversarem com a mulher, com as filhas, com os filhos. Então, ele está incitando a violência. Isso é terrorismo. Nós temos um projeto de lei aqui do deputado Vitor Hugo, que a gente precisa pautar. Vamos fazer um requerimento para o deputado Arthur Lira, para pautar esse projeto de lei, para não deixar nenhuma margem à dúvida. Não bastava já o que sofremos no nosso gabinete, lá em Natal, porque as mulheres do MST tiveram a audácia de fazerem uma ação na madrugada. Vejam só, eu pediria mais de uns 30 segundos para eu poder terminar. Elas fizeram isso de madrugada, estão no escuro da noite, pensando que não seriam gravadas. Quando descobriram que foram gravadas, resolveram assumir o ato criminoso, também terrorista. Então, minhas senhoras, meus senhores, se o Brasil que nós estamos vivendo, meus colegas do Partido dos Trabalhadores, se o Brasil que nós estamos vivendo for esse Brasil, eu acho que vai dar muito problema. Porque não é possível que queiram incitar a violência. Em nenhum momento nós fizemos a política partidária ou a política qualquer, indo na residência de vocês para agredir quando o presidente era um ladrão, um cara que roubou e deixou roubar. Em nenhum momento. Então, eu agradeço o tempo que me foi destinado e concito aos colegas deputados que têm raciocínio lógico, que conseguem pensar em relação ao país, que não estimulem isso daí. E mandem esse cara viajar lá para Cuba, para Venezuela, ou para o raio que o parta. Muito obrigado, senhor presidente. Agora há pouco eu estava até conversando no plenário aqui com o deputado Alexandre Padilha, do PT, e eu até questionei ele. Opa! E aí, deputado, o seu patrão está começando a ameaçar os deputados? Aí ele falou assim, não, isso é mentira. Deputado Alexandre Padilha, não é mentira, não. Eu não posso colocar o áudio, eu acho, né, senhor presidente? Eu não posso colocar o áudio do presidente. Mas ele sugere claramente que os deputados contrários a ele... Vou fazer uma aspa aqui, né? Eita ladrãozão folgado esse Lula, né? O bicho é peitudo. Ladrão, sem vergonha, condenado mais de quatro vezes por mais de vinte juízes, agora querendo aliciar sindicato, professores, trabalhadores para incomodar Padilha. A nossa família, não é eu não, a nossa família, o áudio está aqui, eu não posso pôr Padilha. Mas fala para o Lula que eu moro na Zona Oeste de São Paulo. E se alguém chegar perto da minha família, se prepara, porque eu não sou de brincadeira, não. Se prepara. Se alguém encostar um dedo num dos meus três filhos e um dos meus três netos, o pau vai comer, Padilha. Do mesmo jeito que eu fazia no batalhão de choque com vocês, que faziam arruaças nos anos oitenta. Mas pior que isso, se prepara. Esse velho patético que roubou essa nação, agora quer bravatar para quê? Setenta e quatro anos, doente, dando uma de louco. Ele que não se meta onde não é chamado. Aviso que você é do partido dele. Aviso que o pau vai comer. Quer mexer com a gente? Vem aqui. Vem debater, ladrão. Lula, onde é que você está escondido? Porque em Guarapuava você não chegou ontem. Vem aqui na Câmara peitar a gente. Vem falar dos bilhões, dos trilhões que você roubou do povo brasileiro. Muita gente morreu em maca de hospital porque você desviou dinheiro da saúde. E os escândalos estão aí, mais de cento e oitenta escândalos, durante os catorze anos do PT no governo. E agora quer ameaçar deputado? Ah, não tem cabimento, senhor presidente. Não tem cabimento. Ele deve estar louco. Débil mental. A loucura dele ultrapassou os limites do cérebro. E diz que defende democracia pregando violência. Isso é postura de um candidato a presidente. Condenado. Que por vias processuais. Mais um, Maquirelinha, senhor presidente. Que por vias processuais quebraram literalmente o galho dele. Para ele ir para as urnas agora em 2018, em 2022. Já não foi em 2018. E agora está tentando drible jurídico para poder se viabilizar. Aviso toda a bancada do PT que tem contato com o Lula. Venha. Vem para cima que nós estamos prontos para o combate. Obrigado. Obrigado, novo deputado. Deu a parte ao Alexandre Padilha que eu dei o recado para ele e falo para o Lula. Pode dar, senhor presidente. Deu a parte para ele que ele merece. Um minuto foi citado. Muito obrigado, senhor presidente. Que medo. E eu gostaria de comentar um evento. Um evento que aconteceu nesse final de semana. Não bastava o ex-presidente Lula ser condenado a corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele também quer ser condenado a terrorismo. O presidente Lula, num evento patrocinado pela CUT, fantasiado de Evo Morales, incentiva os seus militantes a mapear a casa dos deputados. A irem com pelo menos 50 pessoas ao encontro das famílias dos deputados. Incentiva que os seus militantes venham a conversar com as mulheres ou com os maridos dos deputados. Ou com os filhos dos deputados. O que que é isso? Será que se o Lula trocasse a palavra deputado por ministro do Supremo, a gente viria uma mágica? Uma reação diferente? Quando um ex-presidiário condenado a 12 anos e 11 meses pode participar de eventos, pode fazer propaganda política, pode se candidatar a presidente e pode incentivar o terrorismo. Presidente Charles, na semana passada, eu fui ameaçado por um cidadão pela primeira vez. Eu trabalho segunda-feira de manhã em Copacabana, no Posto 6, a praia mais democrática do Brasil. Sou professor de Educação Física, ainda dou aula de natação, segunda de manhã e sábado de manhã. Eu fui ameaçado por um militante político chamado Juliano Ciarelli, ex-participante do Big Brother Brasil. Mesma edição que participou o ex-deputado federal, Jean Williams. Essas pessoas, vulneráveis psicologicamente, como Adélio, que de repente sofrem de algum distúrbio, se incentivados a cometerem um crime, como Adélio cometeu, desfaquear o candidato presidente Bolsonaro, que se tornaria presidente, essas pessoas são motivadas a perseguir alguém que pensa diferente. O que o ex-presidente Lula está fazendo é gravíssimo. Eu espero que essa casa, que se apequenou tanto em votar a favor da manutenção da prisão do Daniel Silveira, seja firme e forte e que force tanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, a ter uma reação no sentido de uma... Não se surpreendam deputados estaduais e deputados federais em terem as suas casas invadidas, como teve a ministra Carmen Lúcia em 2018, por um movimento também ligado ao PT, MST e outros movimentos. Não permitam que nos próximos dias suas casas sejam invadidas por esses militantes e por uma pressão política que o ex-presidente Lula está realizando. É o fundo do poço, presidente Charles. Eu quero um Brasil livre, que qualquer pessoa possa se manifestar e que não tenha a sua liberdade posta em jogo. Na minha família, ninguém participa de política. Minha mulher e minha filha não trabalham com política. Não tem cargo comissionado em nenhum lugar e nem vão ter. Eu quero que elas sejam preservadas, assim como minha mãe também. Minha mulher e minha filha não vai ter. Minha mulher e irmãs